Fala, fala galera, boa noite pra todos aí, Sarandi, Rio Grande do Sul, é o palco do momento, acabei de jantar ali, só alegria. Galera comi no restaurante ali, top da galáxia, eu não costumo jantar, mas o cheiro da comida em si, ficou muito top demais, e a última viagem do pé de pano, amanhã vai entregar o pé de pano, galera mas tá frio galera, pense no frio que tá aqui, nossa, deixa eu, ai caramba, não era pra apagar a luz, não sei porque pagou a luz, calma aí galera, eu tô aqui, viu, não esquente, aí galera, tá com uma contata essa imundícia aqui, quero aproveitar e mandar um beijo pra Patrícia, lá do Rio Grande do Sul, que me conheceu hoje ali, gente boa demais, motora, trabalha no FH, top da galáxia, beijo Patrícia, pra descarregar só de madrugada, ah, mas é perigoso Patrícia, tem negócio de descarregar de madrugada, Deus me livre, falou gente, boa noite pra vocês, tô indo pra Chapecó, tô aqui em Sarandi, no Rio Grande do Sul, eu fui lá pra Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul também, descarreguei lá, vim de Ribeirão Preto, pra lá, aí descarreguei domingo, de manhã cedo eu descarreguei, até estranho falar domingo, descarregou de domingo, descarreguei no domingo, aí carreguei hoje de manhã, palete vazio, aí tô indo pra Chapecó pra fazer a troca de caminhão, aí depois eu vou pra Ribeirão Preto de novo, tô carregado de palete vazio pra Ribeirão Preto de novo, beleza gente, uma boa noite pra todos aí, fiquem com Deus, um abraço do Mal Assombrado aí, se entendeu, compreendeu galera, esquentar um pouquinho aqui, Mal Assombrado sou eu, tudo em vão galeria, fui, pense no frio do moinho, Amém, esqueci do molinho, vim de ai, por favor, pra todos nós, um abraço do Mal Assombrado né, por favor, vim de ai, por favor, vim de ai, por favor, família pra ti e por amor é, por favor...